Oração do bom humor, São Thomas Molle. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. Senhor, dai-me uma boa digestão, mas também algo para digerir. Dai-me a saúde do corpo, mas também o bom humor necessário para mantê-la. Dai-me, senhor, uma alma simples que saiba aproveitar tudo o que é bom e que não se assuste quando o mal chegar, e sim que encontre a maneira de colocar as coisas no lugar. Dai-me uma alma que não conheça o tédio, nem os resmungos, suspiros e lamentos, e não permitais que eu me atormente demais com essa coisa incômoda demais, chamada eu. Dai-me, senhor, senso de humor. Amém. Música 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 Música